Oi Pink, aqui é a Laís Pati Terri e no vídeo de hoje eu trouxe a Pink Mother. Olá, tudo bom? No vídeo de hoje vamos fazer um bolo em especial, memória afetiva da minha mãe pra gente comemorar o dia das mães. Então ela me disse que tem um bolo de banana maravilhoso que ela comia na infância dela e que o meu pai também comia muito, né? Essa história a gente vai deixar pra ela contar já já, tá? Caramba, tá bom. Mas os ingredientes já estão separados aqui e a gente vai fazer um bolo sensacional. Fica até o final porque eu tenho certeza que você vai terminar esse vídeo e vai querer pra tua cozinha fazer esse bolo, né não é? Com certeza, com certeza. Tá doida. Mais gente mal, ó, já quero agradecer a presença da minha mamãe Pink porque eu tô muito feliz de tê-la aqui. A gente é muito igual, né? A gente é muito igual. E, gente, ó, o nome dela é Nunciata, mas aqui ela é Pink Mother. Isso. Ou Dona Nunci. Também. Tá? Os íntimos. Pink Mother pros íntimos. Então vamos lá, mãe, explica pra gente o que é esse bolo. Sim, é muito fácil de vocês ouvirem e vão aprender. Por quê? Primeiro nós vamos fazer os ingredientes, misturar todos os ingredientes secos pra fazer uma farofinha. Farofinha fofinha, tá? Nada de muita grudenta não, bem fofinha. Então a gente vai misturar a farinha, o amido, o açúcar e a margarina, tá? Beleza. Ah, prosíga. Sim. Depois de ter feito isso, nós vamos untar o tabuleiro ou, preferir, como é que dá o nome? Desmoldante. Desmoldante, isso. Pra mim é untar, mas uso desmoldante. Depois jogaremos ali, pronta já a farofinha. Cortaremos essa banana d'água. Tem que ser banana d'água? Tem que ser banana d'água. Ela é mais saborosa. Não pode ser outra? Não. É mais saborosa que a prata. Mas se eu usar outra, a banana vai dar errado? Não dá errado. Só altera o sabor. Não vai ficar tão gostoso quanto. É. Tá, entendi. É o meu gosto. Mas acredito que quem conhece já vai falar que realmente é só banana d'água. Vamos cortá-la ali. Depois vamos bater as claras em neve. Depois de batida em neve, jogaremos a gema. E lembrando que aqui no leite já estava lindo por causa do ovo, pra não dar gosto nem cheiro. E jogando... E jogando o leite junto com os ovos batidos, vamos jogar por cima já da montagem da farofinha fofinha, da banana e a misturinha do ovo com o leite. E depois colocaremos a canela e levaremos ao forno. Tá. Daí vai sair uma torta deliciosa. Não é bolo, é torta então? É torta. Deixa eu ver se eu entendi. A farofinha vai embaixo. Sim. Aí depois vem a banana. Sim. Aí depois vem a mistura da clara em neve com a gema com o leite. Isso. E a canela. Por cima. O fermento vai aonde? Na mistura da clara em neve. Não. Aqui. Nos secos. Nos secos. Nos secos. Sendo que aqui não é a receita inteira, nós dividimos. É, a gente vai fazer a metade porque naquela época, quando a minha mãe estava acostumada a fazer, era uma receita que assim, servia a família inteira, né? Aqui a gente vai fazer só pro canal do YouTube, então a gente decidiu cortar ela pela metade pra não ficar muita coisa, né? É, tem mais rápido. A gente faz várias receitas no mesmo dia, então pra não ter tanto desperdício assim. Então vamos lá. Vamos lá. Dona Anúncio já tá com a luva pink dela e a gente vai começar com a parte de misturar os ingredientes secos junto com a margarina. Pode ser manteiga, mãe? Pode também. Pode ser manteiga, então. Beleza. Você quer que eu vá adiantando alguma outra coisa? Batendo a clara, por favor. Bater a clara? Não quer que eu vá consenhar a banana não? Pode ser também. Se você for rara, você vai conseguir fazer um livro. Então vamos lá. Aqui tá o trigo. Tô colocando famoso maizeno, mas é amido de milho. Açúcar. Fermento. Em pó. De bolo, né? De bolo, claro. E aqui é margarina. Tem problema a banana tá com esses machucados aqui? Pode dar uma tirada, né? Fica melhor. Problema não, mas é porque ela tá madura. Mas aí eu vou cortar a banana assim ou rodelinha? Você vai cortá-la aqui no meio, em sentido ou com o tamanho dela. Peraí que eu não entendo de novo. Gente, lembrando pra vocês que os ingredientes, a quantidade vai estar aqui na descrição do vídeo. Isso, perfeito. Fazendo aqui. E não precisa amassar, deixar ela muito grudenta não. Ela farofinha, fofinha, soltinha, tá? Com a pontinha dos dedos. Isso, com a pontinha dos dedos. Tá, então aqui eu corto na metade, é isso? Isso. Em sentido ou comprimento. Aí eu corto aqui assim? Tá, aí dá pra fazer três. Assim e assim? Isso. Tá, entendi então. Não é muito grossa nem muito fina. Tá, entendi. Pronto, aqui já tá pronto. Cortei. Ó, farofinha fofinha. Tá. Bem umidazinha. Fofinha. Soltinha, tá? Todos os ingredientes sequinhos aqui, junto com a margarina. Pra dar uma umidadezinha nos sequinhos, tá bom? E aqui, ó, a banana eu cortei pela metade, né? E depois cortei em três assim, rapaziada. Isso. Isso. No sentido dela. Comprimento. Agora nós vamos passar o desmoldante aqui. Pra poder espalhar a farofinha, tá? Também é bem pouquinho. Não precisa deixar escorrer, não. Topo as laterais. Ó. Bem pouquinho assim, ó. Só salpicou o desmoldante. Isso. Se a pessoa não tiver desmoldante, o que ela vai usar? A margarina. Margarina com farinha ou só margarina? Margarina com farinha. Só margarina, porque já vai levar a farofinha. Então, já faz o trabalho dela, da farinha. Tá, beleza. Deixa eu segurar aqui. A metade. Lembrando que vai ser a metade. Porque nós, depois de botar a banana já cortadinha, vai jogar o restante. Não vai botar tudo, não? Não. É metade. Por quê? Porque nós vamos fazer... Ah, intercalar. Intercalar. Ah, legal. Isso. Intercalando. Maneiro. Vocês não têm noção do sabor que é isso, gente. E a canela? Fala pra mim. A canela vai ficar por cima. No final só? Só no final. Tá. Aí, meu pai pedia pra você fazer essa... É, ele pedia. Ele falava assim. É porque ele não tratava como o Di, tá, gente? O nome da minha mãe pra meu pai era Di. Di. Apelido, carinhão. É. Apelido. Ele falava Di. Faz pra mim um tabuleiro deste tamanho, hein, gente. Não era maior? Não. A feita toda? Eu fazia a parte pra ele. Ah, tá. Assim, né? Aí dividia pro outro tabuleiro. Ele comia tudo sozinho, gente. Ele adorava. Adorava essa torta aqui. Tá, então eu vou deixar a banana aqui do lado pra você e vou bater na clara em neve. Ok. Porque eu sou rápida. Tá ótimo. Ó, já espalhei. Tá? Deixei a metade. E agora eu vou arrumar a banana aqui. Agora, o jeito que vocês vão botar, não importa, tá? Tem que cobrir aqui o fundo. Laís, por favor, você não é isso? Niau. Então, eu tô aqui cobrindo o fundo com a bananinha cortadinha, que a Pink Prof cortou. Ao me auxiliar, gente. Ó. Vai precisar de mais banana, mãe? Não, tá ótimo. Olha, tá vendo? Tá assim. Agora ela vai bater as clara em neve. Depois nós vamos pegar, misturar, como eu já tinha falado no início, o leite, as gemas e jogar aqui. Depois, agora, eu vou botar o restante da farofinha que eu falei. Vai ter que cobrir as bananas. Então, vai ficar tudo cobertinho. Espalhando devagar pra não ter que tirar as bananas do lugar, hein, gente? Mão leve, hein? Com pesada não, pelo amor de Deus. Então, gente, vocês já conhecem essa receita? Vai falando aí. Se conhece, não conhece, se já experimentaram, alguém já fez pra vocês, tá bom? Você fez família. É, você fez família, gente. Alguém fez a receita pra você ou você descobriu ela? Minha mãe fazia. Pra mãe. É. O forno tem que estar pré-aquecido? Não necessariamente, porque o seu é elétrico, então é muito rápido. Se for a gás, sim. Gente, a gás, sim. Tem que estar pré-aquecido. O forno de casa, então, doméstico, é nessa hora que já tem que estar pré-aquecendo? Assim, no médio, tá? Qual a temperatura do médio? Bem, o meu é 200. É, gente. O médio dela é 200 graus. O alto é 280. O meu, né? Tá, então, vamos lá. Tá. Bati aqui, mãe, a clara em neve. Aqui, agora, eu misturo na mão ou eu continuo na batedeira pra misturar o restaurante? Agora, já bateu em neve, tá aqui. Ponto firme. Desse jeito aqui. E ele precisa fazer barulho aqui. Tá de educadinha. Né? Bateu em neve. Aqui, ó. Tá firme, gente. Ó. Firminho. Vou explicar, porque ela não entendeu, ó. Viu? Sem barulho. Pronto. Saiu tudo, viu, gente? Olha, não cai não, gente. Ó. Bem firme, hein? Ei, ei. Tá vendo? Vou misturar o leite e as gemas. Assim mesmo, gente. Ao vivo, assim. Tá, o leite e as gemas. Mistura tudo. Precisa de fuê, mãe? Por favor. Pequeno ou melhor, grande? Tanto faz, é só pra dar uma estouradinha. Olha, gente, aqui, ó. Já cobri o restante da farofinha que foi feito, tá vendo? Ficou tudo cobertinho, bonitinho, hein? Eu quero que vocês me mandem pra ver quantas quiserem. Manda pra eu ver. Aí, viu, gente? Tem que mandar pra Pink Mother. É. A foto. Qual é o nome da sua receita, mãe? É cuca de banana. Cuca de banana. Tem que mandar pra gente ver, hein? Sim. Olha, gente, já fiz aqui a mistureira. Olha como é que fica bem legal essa misturinha, tá vendo? Fofinha, tá? Fofinha. Show. Deixa eu pegar aqui uma espátula pra você. Sim. Vocês já estão aí falando? Tá gostando? Comenta, gente. Comenta. Comenta, curte, compartilha. Isso. Tá? Envia pra amiga, pra mãe. Isso. Vamos fazendo assim um zigue-zague? Que é pra dar certo, pra depois não ficar puxando, saindo tudo do lugar, hein, gente? Ah, senão a farofa levanta, né? Isso. Presta atenção, hein? Tá, então a massa tá pronta e a gente vai salpicar a canela. Sim. Bem pouquinho. Pouquinho. Quem gostar, pode botar mais do que eu vou botar aqui. Então é só mesmo pra dar uma corzinha quando tiver assado. Dá aquela cor dos ovos. O leite aqui, aquela queimaçãozinha que dá sempre. Caramelização. Isso, caramelização, viu? Que é bom trabalhar aqui com a profissional. Aí só o pica canela. Viu, né, gente? Agora aqui vai pro forno. Se o teu forno for doméstico, pré-aquecido, foco médio aí, tá? Forno médio, você pode botar uns 180, 200 graus, dependendo da temperatura do teu forno. Se for elétrico, 160 graus. O meu é elétrico, então vai a 160. Quando tiver pronto, Pink Mother vai voltar aqui pra mostrar o ponto. Isso. Então, esse vídeo é dia das mães. Sim. E esse momento é muito importante pra Laís, porque ela se espelha muito na senhora e ela se espelha muito na senhora. Isso eu falo porque eu uso muito, direto. E aí, eu queria saber da senhora, quando você vai falar pra ela, e depois a Laís vai falar pra senhora, eu queria que a senhora falasse pra ela qual é o sentimento que a senhora tem, por ver ela do jeito que ela tá hoje, da pessoa que ela se formou, da profissional, da mulher. O que a senhora tem pra dizer? Então, gente, o que eu tenho que dizer da Laís? Acho que eu não preciso falar muito, não. Vocês sabem tudo. Mas eu, como mãe, é um orgulho. Entendeu? Vou chorar não, vou chorar não. Não vou chorar não, vou chorar não. Então, é orgulho. E acredito que tem muitas filhas nesse ramo aqui que dá muito orgulho pra mãe, pra família, entendeu? Pra mim, é tudo. Um sentimento de orgulho, de gratidão. Entendeu? Porque ela conseguiu chegar até aqui. Graças a Deus, né? Então, tudo dá graça por isso. E qual o seu sentimento que você tem de ver a sua mãe te dar esse apoio? O que é que você sente? Quando você fala assim, eu sou uma confeiteira e eu tenho um apoio dentro de casa. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu lembro primeiro da minha avó, né? Porque a minha avó foi confeiteira. E a minha avó, eu sempre falo, quando eu falo da minha história, eu começo falando da minha avó, porque a minha avó, ela criou mais de sete crianças, né? Foi. Através dos doces dela, da confeitaria, ela também fazia salgados, mas o principal foco era bolo. Então, ela fazia bolos enormes. Eu nunca cheguei a ver, mas todo mundo sempre falou, então sempre ficou na minha memória. E a partir disso, eu sempre vi que era possível, através da confeitaria, viver através disso. Então, quando as pessoas falaram que a confeiteira é aquela pessoa do bairro, é a que não deu certo, que não quis fazer faculdade e tudo mais, pra mim, nunca entrou na minha cabeça, porque a minha avó sempre foi meu maior exemplo, né? Dentro da confeitaria. E a minha mãe, eu lembro que quando eu falei pra minha mãe que eu queria fazer gastronomia, ela falou, tem certeza? E aí, depois, quando eu comecei a fazer os doces e tal, ela sempre falava assim, ai meu Deus do céu, tudo de novo na minha vida. Porque a minha mãe, ela sempre ajudou a minha avó, então depois ela veio me ajudar, e a minha mãe, ela sempre foi a minha maior incentivadora, ela deixou eu usar a cozinha dela, antes de eu ter meu ateliê. Meu ateliê é em cima da casa dela, então ela me permitiu. Essa cozinha que é, em cima da casa da minha mãe, então tudo que eu tenho hoje, veio a partir dela, e eu sou muito grata por tudo que ela fez, faz, e ainda vai fazer por mim, né? A minha mãe, ela é, pra mim, assim, a minha maior incentivadora, e eu sou super fã dela. É isso. Que legal. Ai, que lindo. E a senhora falou que a senhora tem muito orgulho da Laísa. Sim. Pela pessoa que ela é, e tudo mais. E tem muitas confeiteiras, que a Laísa ouve bastante, que não tem apoio da família, que não tem apoio da mãe, que não tem apoio do marido, não tem apoio de ninguém. Qual é a mensagem que a senhora tem pra essas pessoas que não tem o apoio da família? O que a senhora tem a dizer? Então, gente, eu acredito que vocês têm que acreditar, tem quem tá começando, apoiar de qualquer forma. É lavando uma louça, é indo ao mercado, dando incentivo. Não ficou muito bom, mas diz que tá gostoso. Entendeu? Dê o apoio. Que dali, se aprende com o erro, né? Tudo na vida é assim. Então, dê o apoio maior pra quem tá começando, que tudo vai dar certo. Isso aí, muito bom. E a pessoa que tem essas pessoas dentro de casa, o que que ela tem que sentir pra ela? A pessoa que quer ser uma confeiteira e não tem esse apoio dentro de casa, o que que a senhora tem pra dizer? Ela tem que ter muita fé, ela tem que ter a coragem de enfrentar tudo que ela acha que é um obstáculo, na verdade não é, e na verdade ela ainda não tem a segurança. Então, ela tem que ter segurança em si mesma. E você, amor, o que que você tem pra falar também sobre isso? Eu, infelizmente, não, felizmente, né? Eu, felizmente, não tive pessoas que não me apoiaram. Então, assim, infelizmente eu não sei desse sentimento de não ser apoiada. E graças a Deus por isso. Mas pra quem não tem, eu, assim, tento incentivar de todas as formas minhas alunas, as pessoas que me assistem, de que mesmo não tendo apoio em casa, a nossa confiança no nosso trabalho, naquilo que a gente ama fazer, tem que existir. Porque se a gente não confia naquilo que a gente faz, não vai existir alguém que vai vir e confiar e apoiar. Nós temos que ser as nossas maiores incentivadoras. Se a gente tem alguém atrás, do lado da gente pra fazer, ótimo. Mas se a gente não tiver, e mesmo assim a gente quiser fazer, que a gente faça e mostre e prove pras pessoas que não nos apoiavam, que estavam errados e que nós seremos, sim, confeiteiras de sucesso e seremos reconhecidas por esse título. Porque nós queremos ser confeiteiras. Não porque a gente deu errado, não porque a gente não quis fazer faculdade, mas porque a gente realmente gosta de fazer isso. E a gente encontra futuro. Eu encontro futuro, eu vivo da confeitaria, eu consigo ajudar a minha família através da confeitaria, eu tenho meu ateliê através da confeitaria e vou a lugares muito altos, graças a Deus, né? Por ele permitir isso, mas tudo através da confeitaria. Então se eu posso, tem 25 horas, se eu posso vocês também podem. Com certeza. Então vamos lá, enquanto o bolo tá assando, eu quero saber. Mãe, por que você escolheu essa receita? Lembra que quando eu perguntei pra ela, né, se ela queria participar comigo no vídeo no YouTube, eu perguntei qual é o doce que você comia, que você gostava quando era criança e que traz uma memória boa. Eu quero que ela fale pra vocês, por que você escolheu essa receita? Ah, minha mãe sempre fazia quando... Porque na época era muito difícil, né? Tinha os ingredientes todos, ela falava assim, ah, vou fazer um bolo pra gente. Ela pegava e fazia isso tudo aqui, que eu expliquei pra vocês, e a gente se reunia na mesa e comia. Era muito bom. Era perfeito. Todo mundo gostava. Todo mundo gostava. E é um negócio que... Não tinha hora, não tinha data pra fazer essa cuca. Qualquer dia, qualquer hora, era motivo de fazer. Porque todos gostavam e é uma lembrança boa, né? E são com ingredientes baratos, né? Sim, porque todo mundo tem em casa. É, eu lembro que as histórias que a minha mãe e a minha família contam sobre a época, né? Da infância deles, sempre foi tudo muito difícil. Então, às vezes eu lembro da minha mãe falando que quando queria comer doce, colocava açúcar com... Açúcar no pão. Açúcar no pão, com manteiga, né? Com manteiga. Pra matar a vontade de comer doce. Então, naquela época era muito difícil, né? Muito difícil. Tudo muito difícil. Eu morava numa casa, que tem ano muito grande, e tinha plantações de frutas, verduras, e tudo a gente colhia fresquinho. Que não tinha como comprar. A gente só saía pra comprar o pó de café torrado na hora. Era só isso que não tinha como a gente fazer. Aí, eu depois tenho que retocar aqui, né? Porque vai ficar mais bonita. E olha, já tá cheirando. Vou laver, vou laver. Ah, por favor. Bolo quente. Olha, chegou. Chegando. Tá pronto mesmo? Tá pronto, Laís? Tá cheio. Tá douradinho. Tá perfeito. Agora eu vou descolar aqui as bordas, tá? Por que eu ia descolar agora? Porque na hora de cortar, quando puxar, vai desmanchar o pedaço. E fica feio, né? Tá, tô sentindo o barulhinho, né? De crocantinho. Então, esse bolo, essa cuca, na verdade, é bom comer. Cafézinho, quentinho, sem açúcar. Sem açúcar. O primeiro sempre sai meio assim, desengonçado. Eu espero que não quebra. Me ajuda, né? Não. Foi. Tá vendo, Laís? Cheira, meu amor. Cheira, meu amor. Cheira, meu amor. Cheiroso? Cheiroso. Tá bem cheiroso. Tá super fofinho. Fofinho. Dá um zoomzinho aqui, câmera. Olha isso aqui. Bem fofinho. Bem fofinho. Fofinho. E embaixo, ele tá crocante por conta daquela farofinha que ela fez. Interessante. Dei uma aguada aqui. E aí, vocês sentiram aqui, gente? Goleu. Vou avaliar a coca da Dona Nunes. A Pink Prof. Já vai avaliar, gente. O que vocês acham? Hein? O que vocês acham, gente? Olha, olha, olha. Olha a fumacinha. Olha, o interessante aqui pra mim é a crostinha crocante. Tá vendo? Bem gostoso. Tá bem quente. Sim. Tá bem quente, coitado. Eu não esperei as friagens. Eu não esperei as friagens. Não é muito doce. Não. Mas é doce na medida certa. O que é mais doce aqui mesmo é a banana. Isso. Então, é um doce, assim, super bacana pra você fazer com a família. Pra sua avó, pro seu avô, pra sua mãe. Pra você vender, inclusive. Você pode fazer porções individuais. Daquelas forminhas, né? Que já vem com tampa. Você assa ali naquela forma. É aquela forminha que te faz um empadão. É, também. Tipo, marmitinha. Então, dá pra você porcionar e vender isso daqui tranquilo. Principalmente que é um daqueles doces, assim, que você realmente toma com o café. Sem açúcar. E é aquele ambiente familiar. Isso. Você que tá assistindo, comenta aqui o que você achou desse vídeo, dessa receita, se você vai fazer aí na sua casa. E o mais importante, o que você achou da presença da Pink Mother aqui no canal. Gente, com delícia. É do jeitinho que você comia? Sim, do jeitinho. Não errei nada. Não errei nada. Maravilhosa. Perfeita. Realmente. E a canelinha dá aquele toque sensacional. Sim, o sabor. A banana tem aquele gostinho adocicado que sobressai muito nessa massinha aqui da farofinha, gente. Ficou ótimo. Bem nevinho. Bem nevinho. Deixa aqui o cocante. Eu quero pegar o cocante. Você vai desmachar tudo, Laís? Não. Ah, bom. Olha aí o que ela tá fazendo. Meu Deus. Gostou? Então eu vou fazer só a farofinha pra ela, gente.